Diante da faculdade da vida e da universidade da vida e minha mente vivida Palavras são contadas, letras são mostradas E amores e esperanças são sonhadas na minha grande alma a salvar As almas vivas são maravilhas quando sua mente está vazia Melhor qualidade de vida quando eu tenho a sua companhia Enrique Pessoa, o meu sonho é um mundo novo O seu amor me deixa louco nas poesias em que eu conto Viva a vida com o seu rosto lindo com mil encantos Encanto se encanta quando a minha mente se encanta A minha alma canta junto do meu espírito que tanto te ama Ruas, luzes, sombras, raios, rios e vida nova Ruas, luzes, sombras, raios, 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 raios